Hoje os jornais se ocupam de trazer na primeira página a manchete do escândalo do Giza. No programa ontem, aqui em primeira mão, o secretário de saúde do município, doutor Jamal, anunciou que o Ministério de Saúde havia reincindido unilateralmente, unilateralmente, porque ele inventa essas palavras difíceis, né? O convênio entre o Ministério, entre o Governo Federal e a Prefeitura de Campo Grande para a execução do Giza, que era um programa, grupo... O programa tem um nome bonito, né? Giza. Aí criaram o Giza, fizeram um apelido com o nome de mulher, mas em verdade não é a Giza, é o Giza. Eu já falei aqui desse Giza 59 vezes, ou N vezes? Esse Giza é um software, né? Um aplicativo contratado pela Prefeitura Municipal do Campo Grande na gestão do prefeito Nelsinho Tradi, tendo como secretário de saúde o atual deputado federal Mandetta, que depois foi substituído por um outro secretário de saúde, que era cunhado do prefeito Nelsinho Tradi. E o programa... Eu tenho toda a documentação, contratos, documentação que foi anexada ao voto inseparado que não foi aprovado na Assembleia Legislativa do deputado Amarildo Cruz. Então, eu tenho toda a documentação, talvez até um pouco mais do que tem a própria Comissão de Saúde. E prova que aquilo ali foi um verdadeiro 7-1 contra a Prefeitura Municipal. Um escândalo que foi escondido, guardado debaixo do tapete, até porque esse plano começou a ser aplicado em Campo Grande, ninguém ficou sabendo. O escândalo surgiu depois que terminou o mandato do Nelsinho Tradi, quando o próprio Ministério pediu uma prestação de contas da Prefeitura Municipal, ainda no governo do Bernal, e o Bernal mandou dizer para o Ministério, está aqui o ofício também, que 96% do programa já estava aplicado, faltava apenas 4%. O Bernal não sabia, ele adivinhou que tinha 96% aplicado, quando na verdade não tinha aplicado nada. O programa, o GISA não chegou a ser operacionalizado em Campo Grande. O contrato era para... E eu tenho a cópia do contrato aqui também, tá? Está tudo escrito! Então, o contrato determinava que a empresa que ia desenvolver o programa teria que entregar à Prefeitura o código fonte, ou os códigos fontes. O que é código fonte? É o administrador do programa. Então, eu compro um programa, mando alguém desenvolver um programa para mim, e eu sou o dono e administrador do programa, eu posso alterar, eu posso mudar o programa, posso fazer o que eu quiser com o programa, o programa é meu. Esta empresa, esse consórcio contratado para desenvolver o GISA, não deu conta de fazer o GISA, porque não era uma empresa especializada em desenvolver programas. Era uma empresa que tinha um programa de viva voz. Daí, né, a desenvolver um programa altamente sofisticado, como o GISA, era, né, uma distância muito grande que envolvia, inclusive, aviões de uma empresa, de uma empresa de táxi aéreo, uma série de outras especializações, né, exigidas para se desenvolver um programa dessa magnitude. A empresa não teve dúvida, né, como ela não podia desenvolver o programa? Foi a Portugal, foi a Portugal e levou na bagagem o seu secretário de saúde, né, e comprou, comprou ou não, é, é, autorizou, né, você habilitar um programa, programa que já existia. Foi lá por dois milhões de reais, o programa custou dez, né, por dois milhões de reais, é, contratou, né, a habilitação de um programa Alerte, chamado Alerte, lá em Portugal. E esse programa, por dois milhões de reais, esse programa nunca foi implantado em Campo Grande. Sabe por quê? Primeiro porque o sistema do MTI aqui em Campo Grande não tinha condições de atender as exigências técnicas do programa. O programa exigia doze megas em cada terminal, em cada posto de saúde. Me parece que cada posto de saúde da época trabalhava com três megas, então faltavam nove megas, então tinha que ter um link em cada posto de saúde. Isso aí não se deu conta de fazer. Primeiro por isso. E segundo, porque a empresa que foi a Portugal contratar a empresa portuguesa, do software, não pagou os dois milhões, contratou, mas não pagou, quer dizer, ela não vai vir aqui para implantar um programa, né, na promessa de que vão receber. Tem que pagar, a empresa simplesmente não pagou. Se pagou, não recebeu o recípro, porque o recípro não está aqui no processo. No processo não está o recípro. Então o que aconteceu? Ficou, passou o tempo todo, as denúncias foram feitas, o Ministério Público entrou, a Justiça, o Ministério Público pediu até o bloqueio dos bens do prefeito de então, dos secretários e tal, para cobrir, né, os 8 milhões e 200 mil, os 10 milhões de reais aplicados no programa. Aí a Justiça não bloqueou os bens, etc., mas o processo já está na Justiça para indiciar os responsáveis por esse escândalo, por essa roubalheira à Prefeitura Municipal do Campo Grande e ao Ministério de Saúde. Agora, o mais grave nisso tudo, gente, é que se a Prefeitura não pagar até fevereiro os 8 milhões e 200 mil reais que foram investidos pelo Ministério da Saúde. No GISA, a Prefeitura de Campo Grande corre o risco de ter bloqueado, lá no Ministério da Saúde, os recursos, os repasses do Sistema Único de Saúde. O que representa isso? Representa que a Santa Casa vai deixar de receber o seu repasse, todos os hospitais conveniados do SUS vão, em Campo Grande, vão deixar de receber os seus recursos, que vem todo mês, já é um recurso pingado, mas que é o que ainda tem trocado o sistema de saúde em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e no Brasil. Então é preciso que a população de Campo Grande fique sabendo que quem são os responsáveis por isso? Não pode ficar... Durante a campanha eleitoral inteira, o senhor Nelson Trade, filho daquela candidatura a prefeito, dava o número de um telefone, olha, o GISA está funcionando, o telefone é esse. Passava o número de telefone para todos... Nos debates, eu várias vezes até marquei. Um telefone que você liga lá e o pessoal atende, marca a consulta, mas essa consulta não é repassada para o posto de saúde, ainda é marcada. Por quê? Porque não tem vínculo, não tem vinculação dessa central fictícia com os postos de saúde. Quer dizer, é um verdadeiro calote 171 contra a população de Campo Grande. Sem contar, naturalmente, esse prejuízo de 10 milhões de reais que o povo brasileiro, que o povo de Mato Grosso do Sul, o povo de Campo Grande, já pagou por uma coisa, por um benefício, por um serviço que simplesmente não existe. Isso é um escândalo de se deixar indignado qualquer um, revoltado qualquer um, e de se exigir do Ministério Público, da Justiça, da Polícia, uma explicação para essa história. A população não pode pagar isso de graça, alguém tem que reembolsar isso, alguém tem que pagar, porque onde é que está o dinheiro? Vieram 8 milhões e 200 mil reais de Brasília. A Prefeitura completou meus 10 milhões aqui. O programa não foi desenvolvido. O dia desse, o dono do grupo, do consórcio aí, que tal, disse que tirou do ar, vou tirar do ar, para provar que existe. Tirou do ar, não aconteceu nada. Por quê? Porque não funcionava, o programa não funciona. Quer dizer, o cara ainda vai ameaçar. Se um cara desse, devia, em vez de ficar, em vez de ficar usufruindo do dinheiro da Prefeitura do Estado, devia ir para a papuda, naquela lugar desses caras. Entendeu? Então eu fico realmente revoltado. Fui o primeiro homem de comunicação social a levantar esse programa na imprensa de Campo Grande e vou até o fim. Eu acho que a população merece mais respeito. A população de Campo Grande não pode ser tratada do jeito que foi tratada pelo senhor Nelson Tradi, pelo senhor Mandetta, pelo senhor secretário. Por essa empresa, né, que não se sabe de onde ela veio. O processo de licitação foi todo fraudado, viciado. Está cheio de documento inventado, documento frio. Está aqui na minha mão. Eu não estou falando isso aqui para fazer política, não. Não estou falando isso aqui para prejudicar politicamente ninguém, não. Está tudo aqui na minha mão. É roubalheira mesmo. É ladruagem pura e simples. Falei e está falado. Muito obrigado.